Fala rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês o meu treino completo de peitoral faltando 8 semanas para a minha competição natural de fisiculturismo então agora eu vou mostrar tudo a respeito do meu treino, as técnicas que eu estou usando, as cargas, como que está e vou falando um pouquinho para vocês e passando as dicas relacionadas ao meu treinamento e também no final desse vídeo, fica até o final que eu vou mostrar como que está o meu shape atual faltando 8 semanas para a minha competição, fechou? Bora nessa! Vou começar aqui pelo Manguito eu geralmente gosto de fazer um pouco de mobilidade antes do treino eu não fazia mais por influência de vários amigos meus que falaram cara, comece a fazer, comece a fazer eu comecei a fazer e realmente dá muita diferença na força que você sente no treino na segurança também, você vai pegar o peso, cara, você já pega diferente então assim, eu comecei a fazer, só que por que eu não vou fazer agora, logo antes do treino? porque eu estou fazendo pilates todos os dias então eu faço pilates na parte da manhã, então eu já estou bem, sabe, preparado para começar aqui porque senão tem que passar mais 20, 25 minutos só fazendo essa mobilidade, né, ganhando um pouco de amplitude para poder começar a treinar então aqui eu só vou aquecer e vou partir para o meu treino já esse aqui é um exercício que você não precisa usar carga, tá, então ó, você vê aqui ó, está no primeiro negocinho aqui não é carga, a ideia é só você realmente jogar sangue para articulação você dá uma lubrificada para que na hora que você vai fazer os exercícios você sinta mais segurança então você que sente dor no ombro você que, cara, sente algum desconforto é muito importante que você faça esse trabalho de mobilidade de alongamento e também esse aquecimento antes do treino aí galera, agora vamos começar o treino vou mostrar os 5 exercícios que eu estou fazendo agora nessa periodização começando aqui pelo supino inclinado, tá ah, Alfredo, por que você vai fazer na máquina por que você não vai fazer no halter, por exemplo porque aqui eu tenho essa máquina maravilhosa esse é o único motivo, não tem nenhum outro motivo né, para eu estar usando ela pode ser no halter, pode ser na máquina aqui como a gente tem essa segurança a mais de você poder, cara, colocar uma máquina com uma, poxa, uma ergonometria excelente sabe, tipo, eu prefiro usar a máquina até porque eu consigo colocar mais peso como eu estou treinando sozinho aqui eu posso colocar um peso um pouco mais pesado do que eu estou acostumado ainda tem a segurança de, por exemplo poder soltar o peso, de não zoar o ombro então por esse motivo eu vou usar a máquina aqui qual que é o grande lance, rapaziada você ajustar a pegada aqui, ó na linha do seu mamilo você coloca na linha do seu mamilo você desencosta um pouco a sua lombar você trava, você fecha a sua escápula aqui, ó faz a pegada e ó, empurra bum, tá vendo, ó segurando e travando bem no peito peito foi um dos músculos que eu mais demorei pra poder começar a aprender de fato a treinar treinei durante anos e só fui aprender há uns dois anos atrás de verdade, eu demorei muito pra aprender a treinar peito porque eu fazia todo errado, todo torto e aqui, ó, o grande segredo tá na escápula, ó pegou aqui, fecha a escápula lá atrás, ó fecha a escápula e ó, só quem trabalha é o peito, ó e fecha o cotovelo não faz com o cotovelo assim faz com o cotovelo pra baixo, ó empurra pra cima bum ó, desce e empurra esse é o jeito certo de vocês que fazem esse exercício galera, aqui a ideia é eu fazer quatro séries tá essas duas primeiras séries que eu faço só com 20 quilos eu nem conto elas eu faço cerca de 20, 15 repetições de 15 a 20 repetições pra eu aquecer a minha musculatura a musculatura alvo desse treino é o peito então eu tenho que dar essa sinalização pro meu corpo e falar, ó, o que vai treinar hoje é o peito então aqui, ó eu tô irrigando o sangue ali eu preparei meu ombro que é uma musculatura que também vai ser usada no treino de peito e aqui eu tô preparando o peito pro treino que está por vir, tá então eu não conto essas duas séries só comece a contar quando eu de fato começar a progredir a carga você vê que nessas duas primeiras séries a execução é até mais rápida eu não vou ficar enrolando muito porque não é um peso de trabalho é só realmente pra eu aquecer pra eu jogar sempre a musculatura pra eu conseguir começar a treinar agora eu vou aumentar aqui 100% da carga que ali vai ficar bom mais ou menos com umas três placas eu já vou começar a contar a série de trabalho serão quatro séries a primeira onde eu vou botar um peso pra eu começar o trabalho aí eu vou aumentar vou fazer mais uma feeder set que é uma série pra eu progredir um pouco a carga e aí eu vou pras work set que é a carga máxima que eu conseguir pra fazer oito, dez repetições E aí E aí E aí Ah E aí, rapaziada, aqui acabou o primeiro exercício. Alfredo, por que você começou por esse exercício? Galera, você sempre tem que começar o seu treino trabalhando a região do seu músculo onde você é mais defasado. Então, qual que é a região do meu peito que eu mais preciso trabalhar? A parte superior. Então, eu sempre vou começar meu treino pelo peitoral superior, pelo inclinado. Então, aqui eu vim, exauri meu músculo e agora eu vou para os próximos exercícios que eu vou continuar ainda ativando essa área. E aí eu vou conseguir jogar mais estímulo para essa área e, consequentemente, ter uma evolução melhor. Bom, galera, agora vamos aqui para o próximo exercício, supino reto. Mesmo esquema do outro lado, eu vou usar a máquina aqui porque eu estou sozinho hoje. Essa máquina aqui é surreal, velho. Ela tem uma angulação muito boa, ela dá uma amplitude muito boa. Nossa, meu Deus. Cotovelo fechado. Nada de fazer assim, ó. Aqui, ó. Cotovelo fecha, ó. Fecha o cotovelo, ó. Bum. Peito, ó. Bum. Aqui eu fiz a primeira série de trabalho. Vou fazer mais duas. Aqui, três séries só. Uma para fazer realmente um reconhecimento da carga. A primeira eu nem contei, com 20 quilos. Aí agora tem 40 quilos, aí eu fiz a primeira série, a primeira série de trabalho. E agora eu vou para as revsets. Vou colocar mais uma de 20. Eu vou fazer o máximo que eu conseguir nas duas, nas próximas duas séries. E falar um pouco para vocês agora sobre como que está, né, a minha divisão de treino. Eu estou treinando um músculo por dia. E eu estou dando dois dias de descanso. Então, na segunda-feira eu treino peito, na terça eu treino costas, na quarta-feira eu descanso, na quinta-feira eu treino perna, na sexta ombro e no sábado eu treino braço completo. Eu treino braço completo, não, perdão. Só bíceps e tríceps. Domingo eu descanso e faço tudo de novo, tá? Então, essa está sendo a minha divisão de treinos atualmente. Quando você pega os melhores atletas naturais do mundo, você vê que os caras, eles descansam mais do que treinam. Tem gente que treina só quatro vezes na semana, descansa três. Porque diferente de um cara hormonizado, que às vezes manda dois treinos num dia, manda, sei lá, nove treinos numa semana, a gente precisa descansar mais porque eles não têm a mesma quantidade de hormônio para se recuperar dos treinamentos. Então, quando você faz um treino com um volume muito alto, ou então quando você faz muitos treinos em seguida, você não consegue se recuperar da mesma forma. E você acaba perdendo performance e perdendo todo o aproveitamento que você poderia vir a ter se você tivesse descansado da maneira adequada. Então, assim, aqui o mais importante é causar o estímulo necessário para a mudança e descansar. Comer bem, treinar, fazer o cardio, é só isso. Você não precisa ficar vindo aqui se matando, passando duas horas na academia, treinar dois dias, não. Você vem aqui, executa o que precisa ser executado, vai para casa, come e descansa. É isso. O descanso, quando você pega um atleta profissional, o descanso é contado como horas de treino. Sabia disso? Você pega um atleta de alta performance, um cara que é nadador olímpico, sei lá, um César Cielo, ele conta como hora de treino as oito horas que ele tem que ter de sono, ou nove horas, tem atleta que dorme nove horas. Você entende? Então, assim, poxa, eu treino oito horas, que é o tempo que eu descanso, que eu durmo. Eu treino mais, sei lá, uma hora e meia, duas horas na academia, e essa é a quantidade de treino que eu tenho. Fora as refeições, fora, né, todo outro restante que a gente tem da vida. Bom, vamos aumentar aqui, vamos botar para atorar. Comenta aí embaixo qual o vídeo que vocês querem ver aqui no canal com esse cara aqui, ó. Se é treino de peito, se é treino de perna, de braço, o que vocês querem ver? Vocês que vão decidir, a gente estava aqui conversando, eu falei, poxa, será que faz um treino de perna? Porque a galera gosta de ver eu me ferrando, entendeu, nos vídeos de treino. Então, assim, poxa, será que a gente faz um de perna? Ou faz um de peito, que vai ser legal também? Costas? O que a gente vai treinar? Vocês que vão decidir. Comenta aí embaixo qual o vídeo de treino que vocês querem ver o meu e do Alfredo. Os dois Alfredos, né? Eu nunca tinha conhecido outro Alfredo na vida. Aí eu fui conhecer outro cara que trabalha na mesma máquina e na mesma academia. Alfredo Neto também. Alfredo Neto também, velho. É um Alfredo natural. É um evoluído, rapaz. Que drembolizado, é um evoluído. É um, três e... É, 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 é. Mais um. Mais um. Foi. Caraca, esse é o bom de ter um parceiro de treino, tá vendo? Se você tem um cara treinando com você, você consegue tirar duas repetições a mais. O cara te ajuda aqui, ó, na força concêntrica, pra segurar as coisas mais fortes. Então, assim, quem pode treinar acompanhado, velho, treine acompanhado com um amigo, um personal, qualquer coisa, que ajuda bastante. Galera, agora aqui, qual que é a ideia nesse exercício? Aqui, agora, eu vou fazer um pack fly, tá? Essa máquina aqui, ela é muito boa, porque esse banco aqui, ele não é reto, tá vendo? Ele tem uma leve inclinação, então, assim, você sente pegar de uma forma bem diferente do que naquelas academias, sei lá, smart fit, blue fit, onde você fica aqui retinho. Essa aqui, ela te dá uma inclinação, eu sinto que você consegue fechar muito mais no peito do que aquela assim. E agora, nessa parte do treino, eu já vou abrir mão um pouco da carga e vou começar a trabalhar com repetições um pouco mais altas, tá? No mesmo treino, eu gosto de dar vários estímulos pra hipertrofia. Usando mais carga no início, onde eu tô mais descansado. E agora, mais do meio pro final do treino, eu vou usando algumas técnicas, onde eu vou fazer mais repetições. Às vezes, faço uma isometria pra eu conseguir extrair mais do meu treino. E agora, mais do meio pro final do treino, eu vou fazer mais do meu treino, eu vou fazer mais do meu treino. Galera, nesse exercício aqui, a gente vai fazer de 15 a 20 repetições, tá? São 4 séries e eu vou fazer o seguinte, eu vou 10 segundos aqui, faço 10 repetições e aí eu paro aqui 10 segundos e a isometria no pico de contração. Eu fico segurando 1, 2, 3, 4, até 10 segundos. Segurou 10 segundos, aí você vem e executa mais 10 movimentos, tá? Ah, Alfredo, eu não consegui executar 10 movimentos, não tem problema, descansa aqui, volta e finaliza. Mas descansa assim, 10 segundos, tá? Não precisa descansar 1 minuto e voltar a fazer, senão esse já começa outra série. Descansa 10 segundos aqui, dá uma respirada e volta. E termina as 4, 5 repetições que você não tiver conseguido fazer. E aí? Ah! 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 Rapaziada, então agora vamos para o último exercício do nosso treino de hoje. Último por quê, Alfredo? Esse aqui vai ser o quarto exercício, tá? Que vai ser o crossover no cabo. Só que logo depois dele eu já vou fazer b-set com flexão no solo, beleza? Então eu vou fazer 12 repetições aqui, já vou sair e vou fazer o máximo de repetições que eu conseguir de flexões no solo, tá? E aí acabou meu treino. São quatro séries e fim de treino. E aí eu vou mostrar meu shape pra vocês. Que tá ficando numa condição legal, né? Você tá falando aí da condição, mas vai melhorar bastante. Aqui, ó, eu vou chegar um pouco pra frente pra eu conseguir jogar bastante, ó. Eu crio uma estabilização e, ó, peito, ó. Peito, só peito, ó. Só o peito trabalha, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E agora, meu querido, tem a parte difícil. Nossa, eu odeio isso. Ai. 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 Doze. É. Não é como não dar um pub no peito, ó. Olha como é que fica Eu queria ter esse peito, véi Quando eu acordo de manhã em jejum Sério, você também, véi Quando você acorda em jejum, você não se sente um frango Mano, quando eu acordo assim Minha cama é de frente pra um espelho, assim Como é que eu guardo a roupa? Mano Eu acordo assim, ó, levando da cama, eu olho e falo Caraca, véi Será que é hoje que eu vou começar a tomar? Brincadeira Brincadeira, nem passa isso na cabeça Mas eu acordo e falo assim, caramba, véi Queria ter meu shape que eu tava ontem depois do treino Peraí, foi Galera, eu vou aumentar o peso aqui Porque eu fiz 12 repetições Fiz mais 20 flexões no solo E ainda dava pra fazer umas 25 A ideia é que você vai fazer a flexão no solo e você já esteja morrendo Não que esteja sobrando Energia, entendeu? Então aqui Você vai adequar o peso Considerando a quantidade de repetições Que você tá conseguindo fazer de flexão no solo Então você tá conseguindo fazer no máximo 5 Estourando 10 repetições Aí beleza, você mantém o peso Mas se tá passando muito dia Você tá dando pra fazer muita flexão Aumenta Fala a galera do cara lá no frentinho A galera tava querendo fazer uma competição Colocar eu e ele pra subir na mesma competição Dá olhada pra mim do cara, véi Então... Ó lá Você celebou o overall agora aonde? Foi no Praia Grande Caraca, véi Mas eu achei que ele era muito bom Dá olhada, pega de frente Foz aí pra galera Sabe o que eu tava falando? Eu tava comentando com o Samuel Que velho O peito dele, o ombro, o braço É tipo muito cheio Muito bonito Ficou? Aí vem pra cintura A cintura dele Amarradíssimo Sabe o que eu falo? Tipo brincando Mas é verdade Ele é muito bom em tudo Estrutura muscular Por vinte e dois anos Ele tem uma densidade muito foda Muito foda E assim É... Abertamente Ele usa muito pouco, véi Não, mas na verdade eu tô do trampo de vocês, véi Cara, o leque tá muito bem Vou aproveitar que você tá aqui também Que esse aqui foi um dos primeiros caras que eu gravei quando eu cheguei em São Paulo Lá atrás Foi um dos primeiros caras E agora Estamos aí a oito semanas da competição Você vai subir? Vou subir na imba Mas aqui em São Paulo É que nem natural? É, é Ah, tá aí que eu não sabia o nome da federação É... E agora eu tô aí a oito semanas Começando pra os meninos comer mais Que o bichinho Tava nesse fracê Tava maior do que lá no Rio Só era bonzinho É que lá no Rio eu não tava nada É o que? Esperaram aí E aí, Alemão? O que você achou? Cara, isso me deu um absurdo Pensando em Mense Physique O que você tem que fazer? Parar de treinar braço Por quê? Seu ombro tá muito longe de ser ruim Mas é que seu braço Você é igual Pikachu Devido às proporções Seu braço é tão foda O braço é... Não, é que assim, o braço é tão foda Você é a mesma coisa É tão foda que o ombro que é bom passa a ser Parece que é um ponto, não vou dizer fraco Mas passa a ser Não é que seu ombro Seu ombro é bom pra caralho Se você tá amassando o braço Seu ombro te dá largura Mas o braço acaba engolindo um pouquinho Então assim, dá um estímulo pro braço ficar bonito também Porque você não viu de pau Espanca o ombro Sua linha de costas e peito estão muito boas Você pode melhorar mais essa parte Cara, eu tô batendo bastante aqui na parte peitoral Cara, começo de treino Isso Até falei pra rapaziada Sempre trabalhar o ponto fraco Você tá mais defasado no começo do treino Então sempre começa aqui pela parte E por uma adianta, né, velho? Aqui ninguém nunca vai tá bom Sempre tem que trabalhar mais Cara, o Kaique, ele fala uma coisa que é verdade Peito e costas nunca é demais Você já viu o cara falar que o ombro é muito grande Que a perna é muito grande Que o braço é muito grande Você nunca viu ninguém falar Caralho, o peito dele é desproporcional Pelo contrário O peito do Arnold é desproporcional É surreal As costas do Dorian eram desproporcionais Mas é uma desproporção que sempre vai ser Tipo, bem aceita Bom, galera, esse é o shape Agora faltando oito semanas pra minha competição Dica, velho, vocês ainda viram o shape desse cara aqui Que vai se tornar pro muito em breve Então, mano, tamo montando ali, velho Porra, todas as boas energias Que Deus te abençoe demais essa trajetória Você é um atleta foda Vocês ainda vão ouvir muito falar nesse nome, viu? Pode guardar, escuta Tamo em dois e quinte e três Dá dois aninhos pra esse cara que você vai ver Onde é que esse cara vai tá Se segura Bom, galera Ninguém vai ter que ter nada Galera Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Tamo junto, rapaziada É nóis, até o próximo vídeo Valeu Tchau